Vamos ao 2005, o besito... Masita! Como se é das? Ah, sim! Como se? Que o que o Black Leapol? Como se é das? Barbie, Life Treehouse, sou professor! Nais palato, Nais palato extra! E, clock, Inca, loja! Imadua! E, po, flu, a ri, ca! E, po, flu, a ri, ca! Vamos ao 2008, o besito, Kim, Philip, Lex, I, tenet, Nais abito masticatk a ri, a ri, a ri, muhawan, Weaw, e, o dwi, a ri, 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 a ri. Mús Одega e o uosi fewisau! Mús wi Eisau! Eu não tenho nada mais para mim. Uma mulher é tão simples, e você pode às vezes fazer uma geladina. Depois de todos os cuidados, você pode fazer uma dascasf встретita uma brilhada. Quem é isso deve fazer? Aqui você pode fazer uma palestra. Essa é a brilhada. Uma dor. Quando é sozinha, Kim, Mastukat, e Solta-te! Fumou a um dos músicos, o poesito SKY! Fumou a um dos músicos, o poesito SKY! Fumou a um dos músicos, o poesito SKY! Ter masas e dizem no kit! Ei! Lembram eu tiraryan m ridiha! Fumou o Mr. Kim, sei jconta! Legenda ap差不多! Filmineta Fum-te! Ai, Lú, tu pode sair ou... Ele tinha que conviver, Lú, e aí... Ah, das... Tudo é o Mastro. Das, e que te pode me acompanhar, das... E, das...